Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Viemos até o Centro de Convivência do Idoso, aqui na Avenida Nossa Senhora da Conceição, onde ocorre o curso de formação dos brigadistas voluntários, para dar apoio nos trabalhos do Corpo de Bombeiros Militar e na Secretaria de Proteção e Defesa Civil do município de Jacobina. Sargento Gilvani, sabemos que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalham bastante para debelar as chamas em nossas serras e esses brigadistas vão reforçar ainda mais o apoio. Sim, sim, os brigadistas têm um papel fundamental, importantíssimo no município, porque eles são moradores das localidades, a maioria são moradores nativos de povoados, onde geralmente os incêndios acontecem. Então eles tanto conhecem a geografia daquele local, como estão mais próximos para atuar no combate, no princípio dos incêndios, vindo muitas das vezes a debelar o incêndio no seu princípio. Então, o Corpo de Bombeiros, aqui em Jacobina, como em todo o estado da Bahia, a gente tem atuação em várias ocorrências de vários aspectos diferentes, desde o incêndio ao resgate de animais, resgate de pessoas que venham a se acidentar nas serras, nas trilhas turísticas ou afogamentos. O bombeiro atua em todas essas áreas, inclusive acidentes automobilísticos. A gente faz o desencarceramento, que é a retirada das vítimas das ferragens dos carros quando acontecem os acidentes. E essa capacitação aqui, ela é voltada exclusivamente para os incêndios florestais, para atuar no primeiro momento dos incêndios florestais que venham a ocorrer aqui na região, no município. Jorge Sergipano, qual a importância desse curso e a formação de brigadistas voluntários aqui para a cidade de Jacobina? Esse curso de brigadistas voluntários, de formação de brigadistas voluntários, é muito importante. É um curso que vem todos os anos, é anual, disponibilizado pelo estado da Bahia, mas quem ministra o curso geralmente é o Corpo de Bombeiros, o pessoal do INEMA. E esse ano teve uma novidade, além do Corpo de Bombeiros vir ministrar o curso em Jacobina, a defesa civil também se fez presente ministrando. Eu ministrei a parte de animais silvestres, manejo, identificação de algumas espécies, acidentes, então nesse ano nós ministramos juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar esse curso de formação. Já é o terceiro dia de curso, quantas pessoas estão participando desta formação e qual a carga horária? A carga horária são 40 horas semanais, são 5 dias de curso, de segunda até quinta-feira é a parte teórica, onde os alunos em sala de aula vão aprender todo o conteúdo e na sexta-feira todos vão colocar em prática tudo o que aprendeu durante a semana. Então, na sexta-feira nós encerramos com chave de ouro, levando ele para um local aberto, para eles poderem usar todo o conhecimento que eles adquiriram na sala de aula. E nós temos em média 20 pessoas participando, entre homens e mulheres. Bom, os brigadistas voluntários são de extrema importância para a cidade, visto que quando temos ocorrências na serra, quando depender do fogo, da sua propagação, for muito grande, extensa, somente o Corpo de Bombeiros, que já temos aqui na nossa cidade, não daria conta, nem somente a Brigada do Município, a Brigada Florestal também não dá conta. Então, o papel dos brigadistas voluntários são de extrema importância, porque eles ajudam todo esse corpo a combater esses incêndios e deixar bem claro também que, claro, apesar de serem voluntários, não tem obrigação alguma de combater o fogo. A gente sabe que é uma atividade de risco, mas o que a gente procura? A gente procura, pelo menos, chegar junto com eles, no mínimo, no básico, que é ofertando essa formação para que eles, pelo menos, tenham suas técnicas apuradas e, assim, quando puderem ajudar eles a estarem aptos. Como você mesmo disse, além do Corpo de Bombeiros de Jacobina, também conta com a presença da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Fale um pouquinho do trabalho de vocês aqui no município. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil é uma secretaria recente, uma das caçulinhas da gestão Tiago Dias, da nossa prefeitura. Então, vem atuando aí na fiscalização, no combate aos incêndios florestais, a prevenção. A gente costuma até brincar que, quando a gente não trabalha no fogo, a gente trabalha na chuva. Então, é uma secretaria muito importante. Vale a pena frisar que é a única no estado da Bahia que tem esse formato de secretaria, dos 417 municípios, né, todos os outros municípios são coordenações, diretorizos. Então, a secretaria, ela tem um corpo técnico maior. Então, ela dá uma visibilidade maior, não só em questão de aparecer, né, de você ver ali que a secretaria está presente, mas também um corpo técnico para atuar melhor ainda na resolução das demandas da população. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para todos que estão nos assistindo? E ano que vem tem mais. Ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui ministrando mais um curso de formação de brigadista voluntária. E a mensagem final que eu deixo é que evite o uso do fogo para qualquer circunstância que você venha a fazer. Porque você usar de forma errada, você pode dar um vacilo e esse fogo se espalhar e acontecer uma tragédia para o nosso município, que não afeta somente a natureza, né, o meio ambiente em si, mas também, principalmente, a saúde humana. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.